Olha só, nós estamos aqui na Caica e estamos tendo nesse momento a entrega pelo grupo Aro Torto do resultado da promoção Primeiro Pedal em Família que foi realizado no domingo passado em Presidente Venceslau. A dona Nina está ao nosso lado, a dona Ana Maria Danques Gomes está aqui ao nosso lado. Está satisfeita com todo esse alimento? Nós recebemos uma boa quantidade, não? Como não falar que está satisfeita? Não estou só satisfeita, como com o coração alegre, feliz e podem ter certeza, o coração das famílias, das crianças vão bater forte, vão estar alegres, porque nós temos aqui uma alimentação por uns três meses nós vamos ficar sossegados. Então, olha, que Deus abençoe vocês. E nós temos aqui o Cleiton. Cleiton, chega aqui, por favor. Cleiton, qual é a satisfação de entregar esse tanto de alimento, um pouco de dinheiro para a Caica? Toninho, o sentimento nosso é de gratidão. Gratidão e apoio que nós tivemos de todo o comércio. Então, a gente está satisfeito no geral. Nós tivemos uma arrecadação em dinheiro de R$ 3.818,50 e 550 quilos de alimento. Isso daí só foi possível devido ao apoio de todo o comércio e das pessoas que estiveram junto com a gente lá no evento. Então, o que a gente resume em tudo é gratidão. A gente está publicando hoje no blog do Toninho uma foto de todo o pessoal. Nós fizemos fotos progressivas às 9, às 10, às 11, às 12 e até às 14 horas de todo mundo que participou. Mas não dá para a gente conversar com todo mundo, né? Mostrar todo mundo. Zé Roberto, por favor, vem aqui, vamos conversar um pouquinho. Eu quero que todos vocês falem, porque a promoção é muito interessante, muito legal. Zé Roberto Mortensen. E daí, satisfeito? Olha, Toninho, com certeza foi um sucesso total que nós tivemos. E agradecer o apoio da comunidade que nos patrocinaram, né? E a cada um dos nossos companheiros do Aro Torto, que nós somos um grupo de 52 companheiros. estamos sempre saindo para pedalar, mas principalmente nos dois últimos meses a gente se empenhou bastante nesse evento. E está aqui o resultado de muita luta, de um momento muito prazeroso de estar lá, principalmente no dia onde as famílias realmente estavam voltadas para esse evento e poder desfrutar junto com as crianças, os velhos, enfim, todo mundo. E hoje aqui fazendo esse repasse para a dona Nina, que seja bem aproveitado, como sempre, e convocando outros grupos que também participam na cidade, não só de pedal, mas qualquer um dos outros grupos e os próprios comerciantes da nossa comunidade, que são tão solidários para que realmente visitem aqui a Casa do Menor, que ela também precisa estar melhorando a sua renda mensal. Então ela tem também vários objetos aqui para comercializar, além das campanhas que a senhora faz, né, dona Nina? Então parabéns ao trabalho que a senhora desenvolve aqui junto com todos os seus funcionários e a gente sabe dessas dificuldades. E nós estamos aí junto mais uma vez para estar aqui comemorando junto com esse grupo nosso do Aro Torto. Beleza? Muito obrigado. Beleza, o Agneli está aqui, o Agneli. E daí, suou bastante para trazer todo esse alimento aqui, hein? É um suor, como falam, com gratidão, né? A gente soa com gosto quando é para fazer uma ação dessa, uma atitude dessa aqui. A gente aqui, eu sou um dos membros mais recentes e mais novos do Aro Torto. E tenho muito a agradecer ao acolhimento de todos do grupo. E gostei do grupo por essa atitude, uma atitude que eles têm de... Como fala? De amor e de compaixão ao próximo. Então, aqui é uma atitude que eu gostei de participar. Agradeço muito em nome de todos aí a participação do comércio, dos patrocinadores. E principalmente o coração da população que veio e ajudou todo mundo. Que todo mundo sabe que uma criança com fome não é uma criança feliz. Todo mundo sabe disso, né? Então, nada melhor do que satisfazer uma criança, satisfazer e deixar uma criança contente. Não tem palavra para isso aqui. E só desejar que venham todos e ajudem a Caica Casa do Menor. Que é uma casa que faz só o bem ao próximo e precisa. A ajuda que todos fizeram é bem-vinda. Muito bem. Eu quero falar com o Augusto agora. Augusto, vem aqui, por favor. O Max também, o Fachole. Depois o Cricão vai falar. O Cricão está me ajudando aqui na cinegrafia. Augusto, e daí? Que legal essa campanha, né? Foi uma campanha maravilhosa que nós só temos que agradecer a Deus. A palavra correta é gratidão. Porque melhor do que ser servido é servir. Então, a nossa gratidão a Deus por permitir esse trabalho maravilhoso que foi realizado. Ó, vamos chamar o Max? Max, por favor. Não vai fugir, não. Chama o Fachole lá para mim, por favor, também. É, Max, e daí? Que legal, é bacana demais. Eu fui lá no domingo, cheguei um pouco atrasado por causa das tarefas, né? Mas eu consegui registrar várias fotos, registrar o sorteio. Que bacana essa promoção. Foi muito legal e a gente queria agradecer demais o apoio da comunidade. O pessoal se engajou bastante e o resultado que você está vendo aqui foi fantástico. Então, a gente só tem agora a agradecer e que a dona Nina use bem isso aqui para a alegria das crianças aí, que como ela disse, já estava faltando. Então, eu acho que foi muito proveitoso, foi muito legal, foi muito bacana. Uniu as famílias e vamos aguardar o próximo aí. Já estou ansioso pelo próximo. Legal. O Fachole vem aqui, por favor, Fachole. O Fachole fez uma montanhazinha aqui de feijão. Ele que bolou toda essa montagem aqui, um negócio muito bacana. O Fachole está satisfeito? Muito, Toninho. A gente está muito satisfeito. Eu acho que foi uma realização do grupo, entendeu? Essa ideia de ajudar o próximo aí foi uma coisa muito bacana. E, como a gente está, o próprio nome disse, é o primeiro pedal. E, com certeza, virão outros. E a gente, com certeza, vai precisar da colaboração de todos aí, que foi muito bom essa colaboração de todos. Os patrocinadores, a própria população de Venceslau. Nossa, como foi, assim, incrível a participação de todos. Tivemos uma presença muito boa neste evento e a gente ficou muito satisfeito mesmo. A gente viu que o pessoal abraçou mesmo. Venceslau, como a gente já sempre sabe, ela mesmo abraça as causas nossas. É isso aí. Obrigado, Fachole. E, por último, eu vou trazer o Cricão, um cara que eu gosto demais. E, Cricão, fala para a gente que legal essa promoção. Você que é um ciclista. Toninho, realmente é prazeroso, gratificante. Ver esse resultado aqui. Mais de meia tonelada de alimentos. A questão do dinheiro, que era uma coisa que, a princípio, o dinheiro não era o foco, era o alimento. E Deus foi tão bom, graças a esses patrocinadores que estão aqui, que teve essa arrecadação aí que sobrou, além dos nossos gastos. Mas uma coisa, assim, que no dia me deixou muito, mas muito feliz mesmo, eu nem cheguei a comentar com o grupo. Foi ver a família e crianças com rodinha e pai caminhando pra acompanhar o filho. Então, deu quase três quadras entre os mais rápidos e aquelas crianças. Então, aqui dali é o que mais me tocou. Ver aquelas crianças felizes e até chamando lá que a gente brinca, né? A filha do Samuco falando, vai, Pebinha, vai, Pebinha, entendeu? Que é uma linguagem que a gente usa no MTB. Então, isso é que marcou pra mim. Isso daí não tem preço pra um futuro de uma criança que hoje é só celular. Ok, obrigado Cricão, obrigado aos amigos do Aro Torto, obrigado Cleiton. Nós que agradecemos, Doninho, você se desdobrar aí com seus horários e estar aqui hoje junto com a gente pra fazer essa entrega pra dona Nina. Obrigado. Parabéns, dona Nina, pela essa presença na comunidade e pelo trabalho que vem sendo feito na Caica. Parabéns a vocês todos que olhou aqui pra gente e fez essa ajuda. E a você, Toninho, pelo espaço também, né, que tá aí fazendo com a Caica. E a todos que colaboraram, a comunidade inteira, a todos os patrocinadores, a gente agradece de coração. E ao grupo, novamente, parabéns pra vocês. Eu sou Toninho Moré, falei pro blog do Toninho com a ajuda na cinegrafia do Cricão e do Max, que tá lá me filmando agora. E esse pessoal do Aro Torto, maravilhoso, que fez essa promoção fantástica aqui pra Caica. Um abraço a todos e obrigado.